Quer inscrever o seu projeto nos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura da Secretaria de Cultura da Bahia? Acesse o portal baieapnab.com.br São 29 editais de seleção pública para fazedores e fazedoras de cultura dos 27 territórios de identidade do Estado. E 7 segmentos para você se inscrever. Fomento às Artes, Identidades e Saberes, Formação, Patrimônio, Livro, Leitura e Memória, Economia Criativa e Espaços Culturais e Cultura Viva Bahia. Para iniciar, faça o login com o CPF ou CNPJ e senha de cadastro. Caso ainda não possua, clique em Criar Novo Cadastro e preencha as informações. Depois de escolher o segmento, você terá acesso aos editais disponíveis. Selecione o desejado. Na modalidade Fomento à Execução de Ações Culturais, FEAC, que vai apoiar a implementação de ações, atividades e iniciativas culturais, que ainda serão realizadas com o objetivo de incentivar a criação, produção, promoção e circulação de bens e serviços culturais, uma das opções é o edital Lia da Silveira PNAB, para apoiar projetos de caráter artístico-cultural, visando estimular os elos da rede produtiva das artes visuais, circo, dança, literatura, música e teatro. Ao escolher esta opção, você encontra as informações do edital e aperta em Fazer Inscrição, de acordo com o perfil do agente cultural, pessoa física, pessoa jurídica ou grupo coletivo sem CNPJ, representado por pessoa física. Como pessoa física, você deve colocar seus dados de identificação, endereço, preencher a identificação socioeconômica, falar da sua atuação profissional. O próximo passo é definir se a inscrição será com o uso de cotas e indutores. Caso selecione alguma das opções, atente-se aos documentos de comprovação. Vamos à identificação do projeto? Aqui, você fornece o nome do projeto, seleciona a categoria, a faixa de valor e faz a descrição. Além disso, é necessário mostrar os objetivos, metas e o público-alvo. Medidas de acessibilidade também devem ser destacadas, bem como onde será executado o projeto. As próximas etapas são a apresentação do cronograma, detalhamento da equipe técnica, estratégia e divulgação e o orçamento do projeto. Agora, você coloca os documentos específicos para avaliação de mérito, como o dossiê do agente cultural e outros. É importante lembrar de anexar a declaração de atividade em escolas públicas, se houver previsão de realização de atividades nesses espaços. Ao confirmar os dados, assinale as declarações e finalize a inscrição. Você receberá um e-mail com a confirmação da sua inscrição. Se não conseguir finalizar o preenchimento da inscrição, seus dados ficam salvos e você pode voltar e terminá-la. E caso precise, você pode anular a inscrição e fazer uma nova. Lembre-se, essas dicas não substituem a leitura completa do edital. Leia com cuidado antes de se inscrever. E boa sorte!